A estação de ciência, arte e cultura projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer na falésia da praia de Cabo Branco em João Pessoa está sediando no segundo andar do prédio a exposição Penha entre Redes e Promessas promovido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional da Paraíba, o IFAM Ivo, o que significa aqui essa barquinha? Os pescadores, eles levam esse andor lá para o mar e fazem pedidos, fazem orações que a barquinha que você falou é do São Pedro Pescador então eles fazem um percurso pelo mar, fazem pedidos, fazem orações isso é bastante comum entre os moradores lá do bairro da Penha Até porque a igrejinha da Penha, ela fica lá na praia da Penha ou seja, tem toda essa tradição marítima lá em torno disso Exatamente, o bairro foi formado através dos pescadores foi construído com a força dos pescadores que tinham bastante fé na Nossa Senhora da Penha, São Pedro, um povo bastante devoto, um povo bastante católico Eu faço questão de trazer aqui, e toda vez que eu venho é sempre uma exposição nova Com certeza isso aqui é o importante que tem de cada estado, né? A gente ter participado da cultura e as exposições, o que tem para a gente conhecer A exposição retrata a devoção à Nossa Senhora da Penha que atrai uma multidão de mais de 400 mil pessoas todos os anos numa procissão que sai do centro da cidade para a Capelinha localizada no alto da praia da Penha A devoção motivou o tombamento em nível estadual dentro do seu núcleo central José Filho para a Rede Vida de Televisão